Você, antes da gente começar, falou da... você achou legal a ideia de fala agida. Fala agida é uma fala que faz pressão, que afeta, que quase toca o analista. Você usa a dimensão agida da fala. Dimensão agida da fala. Por exemplo, meu marido isso, minha mulher é aquilo. O que eu faço? Mudou, né? Meu marido isso, meu marido aquilo, a gente está vendo o filme. Ali. Aí, o que eu faço? Eu já estou no teatro, indo em cima do palco e te interpelando. Então, né? Quer dizer, o paciente acha que você é alguém que sabe ou que deveria saber o que eu faço. Então, são os dois olhares do analista, né? E que, conforme o material clínico vai aparecendo nesses ateliês, eu vou explicando isso, né? Então, a ideia é mostrar, olha, a transferência é isso. Você está vendo aqui? Eu acabei de dar uma aula, cinco aulas, na Casa do Saber. E o ateliê clínico se chama A Gata Mal-Assombrada. Então, é de uma pessoa que está na casa do namorado, que tem uma gata, ela odeia a gata e a gata odeia ela. Então, ela está pensando em sair da casa do namorado ou até terminar o namoro por causa da gata. Gente, isso é uma história, né? Quem é essa gata para essa paciente? Então, aí eu uso os instrumentos teóricos para poder ajudar a pensar quem é essa gata para essa paciente. Não pode ser só uma gata, né? Uma gata mal-assombrada.